Boa tarde. Enfim, estamos num período interessante de depoimentos, de avivamento pela memória. Eu espero fazer aqui um jogral com os colegas que estavam na mesa anterior e pegar a palavra e não deixá-la cair. O Fernando teve ali uma filmagem bonita, um close interessante, um close que nós não temos. Por enquanto. Charmoso, falou muito bem. Vamos apagar a luz para enxergar a ideia. Quando for passar. Bom, então, eu já fiz um depoimento para o colégio de aplicação. As instituições acabam chamando a gente. O PPGai chamou também com essa boa iniciativa. E como os colegas que antecederam falaram, o Moacir salientou isso, realmente, eu parti para reunir materiais, na medida que talvez a gente fique meio acossado pelos memoriais. Eu já fiz memorial para professor assistente, depois tive esse último agora para titular. Esse aqui é uma espécie de memorial clandestino, um memorial, quer dizer, assim, pelo avesso. É um memorial pelo avesso e fica reunindo as coisas que você não salienta muito. É verdade que eu fui consultar o meu memorial, ou, às vezes, na produção da gente, nos artigos, nos trabalhos e tal, tem informações sobre o que acontece no campo, os problemas, ou o contexto daquilo da produção, da época, ou o que acontece no campo, e você pode inferir dali, às vezes, com uma linguagem mais simulada, eufemística e, sobretudo, como dizia o Roberto Cardoso, de compostura acadêmica, ou estilística acadêmica, você pode inferir certas coisas ali. Aqui a gente está, ao contrário, querendo salientar esses aspectos de uma repercussão direta da ditadura sobre as condições de produção intelectual, etc. Por outro lado, tem essa coisa que a gente acaba, como o Otávio falou, quer dizer, é uma coisa de uma geração, ou de várias gerações cruzadas, todo o país e tal, e a gente exemplifica um pouco a nossa geração, mas tem que, acaba a gente se recaindo para a trajetória própria, a gente acaba fazendo isso. Por um lado, eu estava com essa preocupação de um memorial, outro, também, ao fazer esses memoriais, que a gente tem a obrigação de depositar aqui, acadêmica mesmo, eu estava pensando assim, a gente podia fazer um memorial ilustrado, mas não tem as ilustrações adequadas, assim, imagético, porque no final da vida, acabei metendo no negócio de documentário, essas coisas, fica com mania de pesquisa de imagem, e, então, também, eu tentei fazer uma busca nesse sentido. Bom, então, essa primeira imagem aí, não precisa nem apagar a luz, criar um clima, não é? é uma, digamos assim, uma... Ó, tá vendo? Bom, na época, eu tinha cabelo, e... tinha uns óculos, eram mais grossos, assim, as armações da época, e tinha essa gravata ali, que eu já estava prestes a tirar, mas, estava assim, meio desamarrado, mas, na época, enfim, está ali, 1970, março de 70, foi minha entrada aqui no programa, um período interessante. interessante. Enfim, aí, essa foto, que dá para deduzir, assim, que, hoje em dia, talvez seja uma das poucas fotos que eu tenho, assim, de gravata, é porque, na época, eu tinha uma certa duplicidade de vida, ou triplicidade, né? Eu trabalhava numa empresa, assim, eu tinha acabado de me formar em economia, em 69, na época, assim, o emprego estava em expansão, as novas gerações, isso que atenuava a ditadura, assim, nas classes médias, principalmente, que tinham empregos melhores, entre os trabalhadores havia uma compulsão ao trabalho, também havia emprego, mas, enfim, grandes ondas de proletarização, de migrações internas, e, para as classes médias, havia um certo, um emprego razoável para quem chegava lá. Eu tive a chance, ao contrário da minha geração, de me formar, de me graduar. Outros entraram numa batalha, do movimento estudantil, e acabaram não se graduando, tendo que sair fora, foram presos, tiveram o decreto 477, ou tiveram outras formas de afastamento da universidade. Então, eu tinha um emprego, como economista, nessa época, já era Fineb. Passei primeiro, num estágio, pela Pricewaterhouse Pit & Company, que era uma empresa de contabilidade, e eu fiz o exame para passar lá, mas era para trabalhar o dia inteiro, e estudar à noite. Mas, eu estava matriculado, estava no último ano da PUC, que era tarde, não tinha curso à noite. Então, eles acharam que eu deveria, enfim, gostaram do meu exame de admissão. O exame de admissão, vejam vocês, agora, eu nem preparei isso, em 69, eu fui para lá, assim, meio dizendo, bom, vou tentar esse emprego, mas, o que se dane, esse negócio não é para mim mesmo, fui lá. Aí, taquei de, tinha uma entrevista lá, eu comecei a falar de Gunter Frank, de dependência, disso, daquilo, outro, sabe assim, mas os caras não estavam ligando muito para o conteúdo, do que eu estava dizendo, assim, meio esquerdista, mas, talvez, o desempenho, sei lá o que, o embarazo, e como, bom, e aí o fato que eles me contrataram, mas, esperando que eu acabasse a faculdade, então, enquanto isso, eu era chamado de meio expediente, meu apelido lá, era, era meio expediente, eu fazia lá umas contas, umas coisas, mas, eu levava uns livros encapados para ler na hora, nos poros da jornada de trabalho, coisa que eu fazia também na FINEP, onde se fazia projetos de, pré-investimento e tal. Bom, deixa eu passar, deixa eu ver se funciona aqui, a alta tecnologia, é, bom, antes disso, antes de eu entrar para, nesse período inaugural, eu fui desse colégio de aplicação, como, o Moacir mencionou, eu peguei 64, eu fui de 61 a 65, do colégio de aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia da UB, Universidade do Brasil, atual UFRJ. então, foi um período, aquilo que o Otávio e o Moacir pegaram na PUC, esse período de 61 a 64, 65 e tal, eu peguei no colégio de aplicação, e ali você tinha muito, quer dizer, era uma espécie de, era um biju da Faculdade de Filosofia, realmente, era um colégio experimental, interessante, tinha muitas atividades extra-classe, e eu acabei sendo diretor desse jornal, A Forja. Eu botei essa capa, isso aí foi do último ano, em 65 e tal, e aí tinha uma homenagem aqui ao nosso colega Afrânio, que era o colega do ano, está vendo que foi, o Afrânio foi o primeiro, ele foi o primeiro presidente do Grêmio, no quarto ginasial, porque, naturalmente, o clássico e o científico dominavam o diretório, dava um cascudo nos ginasianos, mas o Afrânio rompeu. Hein? Aqui? Aqui está. Wagner, e Lopes, ali é o Franklin Martins, que era o presidente do Grêmio na época, estava dando um prêmio de licencianda do ano, que tinha os alunos da Faculdade de Filosofia, davam aula nesse colégio. Então, tinha ali umas trocas entre os universitários e os... Ah, tá, obrigado. Adriana, pô. Obrigado. Isso aí é o time de futebol. Você vê ali, estou eu, Afrânio, do gol, Zé Luiz Werneck da Silva, que era do... Quer dizer, nós perdemos aqui de 7 a 5 dos professores. Os professores reforçados por dois... 7 a 5. Aqui, ó. Não, o outro aqui foi... Foi aqui o nosso desempenho no campeonato intercolegial, que nós ganhamos. Mas, com os professores, eu acho que a gente deu uma coxambrada para ganhar mais nota. Então, ali você vê que está o Zé Werneck da Silva. E depois ali tem um bando, alguns, depois, colegas, que nos anos seguintes seriam perseguidos. O Cid Benjamin, que está ali no centro, entre os professores, em pé. Embaixo está o Franklin Martins, ali o Weiner. Pelo menos esses aí foram perseguidos, presos ou exilados, clandestinos. Os outros, senhor colega, diga. Vocês todos estão associando o pai, né? Aquela figura de cada um barra, que vai estar aqui de manhã. Bom, é... Pois é, você pode associar a mim mesmo. Bom, nessa época, então, no colégio de aplicação, em 64, meu pai já foi preso. Meu pai aqui foi pegar passaporte, quer dizer, ele foi... Enfim, foi... Ele já estava numa... Ele entrou no IPM do Izeb. Ele pertencia ao Izeb, ou frequentava o Izeb. E aí houve um IPM, e ele, então, foi tirar passaporte, que tinha tido um convite. O Izeb foi mencionado hoje de manhã. Ah, bom, tem gente que não estava. O Instituto Superior de Estudos Brasileiros, do MEC, né? Do MEC era um... Enfim, foi muito visado pela... Pela ditadura e tal. E havia um IPM. Ele foi, então, receber um convite para ir para a França, durante um período, ao tirar o passaporte. A gente tinha que ir no DOPS, né? Para pedir atestado, ou pedir documentos necessários ao passaporte. E aí ele foi preso. Então, ele ficou ali dois dias numa cela, onde estavam outras pessoas, entre os quais Mário Alves, outros, etc. E lá, na minha casa, vieram fazer uma diligência, e houve um certo transtorno nas estantes da sala, que eu me lembro, eles procurando livros e documentos comprometedores. Enfim, isso aí é que eu fui ao DOPS com a ajuda da Luciana Lombardo, que é uma especialista, que é uma historiadora, uma historiadora antropóloga aqui, mestrado e doutorado, mas fez suas teses, suas dissertações, no DOPS, nos arquivos do DOPS. E aí, em poucos dias, estimulado por essa demanda, eu disse assim, bom, eu vou ver minha ficha no DOPS, como é que anda. E aí, acabei vendo da família. Quer dizer, isso aqui é o... Enfim, essa é a prisão também do meu pai. O histórico dele, que vem desde, sei lá de quando, de 1948, se apoiou a guerra na Espanha, se foi, lutou pela contra-remessa de minérios, e tem algumas lutas da época. Tem um grande histórico aí também. Tem umas coisas engraçadas, não é o caso de a gente parar nessas coisas, mas, enfim, aí está dizendo que ele ludibriava os... Não, isso aqui já foi, estou antecipando aqui. Pode passar. Enfim, para trás, para trás. Enfim, está na ficha dele que ele ludibriava os americanos, pegando financiamento do Fulbright, quer dizer, fazia um pouco o que o Roberto Cardoso fazia aqui, para a Física, e, enfim, tirava dinheiro dos americanos, mas em benefício da subversão, ou do sei o quê, que o Departamento de Física era um dos mais subversivos da Faculdade de Filosofia, etc., essas coisas. Bom, então, o resultado disso é que, ao acabar o colégio de aplicação, eu fui fazer faculdade na França. Aí aparece essa coisa triste aqui, no inverno francês, o Afrânio, quer dizer, a gente, lá os colegas do colégio, a gente tinha uma das possibilidades, a gente achava, no nosso etnocentrismo ginasiano, a gente achava o colégio de aplicação melhor do que as faculdades existentes. Então, a gente vai piorar de vida. Então, a gente... Pois é. Não era? Não era. Pois é. Então, havia uma possibilidade, foi assim, foi na época que, em 65, a UNB ainda tinha uma certa utopia universitária, apesar do golpe, etc., professores continuaram lá, Roberto Salmeiron, enfim, outros lá. E, enfim, alguns professores vieram nos recrutar, faziam reuniões lá no colégio de aplicação para recrutar pessoas. A gente é bem entusiasmado, mas isso durou pouco, porque também esses professores foram demitidos da UNB, etc. A gente foi, então, ou a Franja acabou indo para a França, fizemos dois anos de graduação. Isso aqui é que nós ficamos na casa da minha família, que estava lá. meu pai ficou lá de 64 a 67, quando voltou ao Brasil. Eu cheguei lá em 66, fiz lá uma parte do curso na casa paterna, com boa comida, etc., e depois eles voltaram para o Brasil em 67, nós continuamos para terminar o curso básico de dois anos de economia lá. E aí, primeiramente, nós nos alojamos no convento dos dominicanos, no convento dos dominicanos, em troca de lavar os pratos da vasta congregação que comia muito, e também de fazer uns trabalhos ocasionais, aí era um trabalho de pintura, etc., a gente está aí com um jaleco operário e tal, no frio, no inverno, essas coisas todas. Bom, fizemos dois anos lá e ficamos... No ano seguinte, nós fomos para o campus de Nanterre, que era uma nova universidade, um novo campus, que estava ainda, na época, bastante deserto, e presenciamos aí o maio de 68. Antes disso, nós encontramos lá... Quer dizer, no primeiro ano, a gente ficou mais imerso no universo francês, inclusive, para adquirir a língua e não ficar numa... Enfim, na colônia brasileira, que era bastante grande, exilados e outros, e estudantes de doutorado. Mas, no segundo ano, a coisa apertou, o maio de 68, etc., enfim, as coisas pregressas, Edson Luiz, os nossos colegas estavam aqui a toda, e a gente estava lá num sistema complicado, arrependido de ter ido, porque, assim, a faculdade de Economia, por exemplo, tinha mil alunos no primeiro ano, era dentro da faculdade de Direito, a gente tinha cursos de Direito, mais Direito do que... Essas coisas. Enfim, um sistema complicado. E aí, nós começamos a nos mobilizar para fazer manifestos de intelectuais contra a repressão no Brasil. E aí nos encontramos com... Quer dizer, o Enilton, que era o presidente do IDEA da faculdade, o Enilton Sarrego, da faculdade de Filosofia, e aí nos apresentou aos brasileiros da Rui do Cassini. Tinha uma república ali, estava lá o Moacira, a Rosa, a Alexandre Rezende, enfim, várias pessoas, etc. E aí encontramos essa turma de pessoas que estavam fazendo doutorado, Marco Aurélio Garcia, Zé Albertino Rodrigues, e pessoas que estavam lá fazendo doutorado. E nisso também estourou, maio de 68, a gente, em vez de voltar em junho, depois do exame final, tivemos que esperar até setembro, a segunda época, porque não houve exame em junho, por causa dos acontecimentos de maio. Quando nós chegamos ao Brasil, eu e o Afrânio, nós chegamos, não sei, peraí, não, desculpe, aí é que tem que entrar o PDS. Desculpe, aí a sequência alterou, porque tem que partir para... Bom, eu vou falando. Quando nós chegamos, viemos para a PUC completar os quadros, os créditos, nos dois anos seguintes, que faltavam, chegamos no... em meados... É, porque está em PDF. Não, tem como rodar. É só rodar. Bom, quando nós chegamos na PUC, nós chegamos no dia seguinte, à queda de Ibiúna, do Congresso da Uni, Ibiúna, e os nossos colegas de time, de futebol, do CAP e outros, estavam inalcançáveis, já estavam clandestinos, ou estavam presos, ou estavam em um estágio mais avançado da luta. E nós voltamos para a universidade, para a PUC, enfim, na mesma escola de sociologia e política que o Otávio e o Moacir mencionaram hoje, amanhã, alguns anos depois, na mesma ali rua dos diretórios, que estavam bastante efervescentes. Essa efervescência continuou em 1969, enquanto a repressão se abatia, a Estela estava acossada lá pelos problemas do IFIX. Na PUC, devido a, digamos assim, o anteparo jesuítico e da Igreja Católica, era mais difícil a polícia ir lá, embora fosse. Foi lá umas duas vezes, enquanto eu estava lá, entrou, invadiu para pegar lideranças da UNE e da UMI, que frequentavam bastante o campus da PUC nessa época. E aí houve um movimento lá, nessa época, o João era o meu colega lá, João, Alfredo, Wagner, Terri Aquino e Jane Souto, para ficar nos que se tornaram antropólogos depois, enfim, outros colegas da engenharia, enfim, da física, etc., no movimento estudantil. E nós fizemos um movimento lá, a coisa mais importante foi assim, que os analistas dos professores caçados pela aposentadoria do AI-5, os aposentados, alguns trabalhavam na PUC, davam aula lá, como Jaime Thione, a esposa, que eram dois físicos, Miriam Limoeiro, e alguns outros. Nós fizemos um movimento para que a PUC não os demitisse, porque tinha um ato complementar, e aí atingiu, por exemplo, o meu pai, que já tinha voltado ao Brasil, em 1967, 1968, chegou a ser diretor do Instituto de Física, e aí a ficha dele aumentou, ou continuou aumentando no DOPS. É um diretor do Instituto de Física, que é muito favorável ao movimento estudantil, é isso e aquilo outro. Então, entrou de novo na lista e foi embora. Outros ficaram, como esses, ficaram na PUC, e tinham um ato complementar para demití-los das instituições privadas, como foi o caso do CBPF, que executou isso com relação ao meu pai e a etc., e a outros. E eles, então, davam aula na PUC e nós fizemos um movimento para que eles ficassem, e foi um movimento bem sucedido. Mas, em função desse movimento, houve pessoas que levaram punições, decretos 477, inclusive um que depois entrou aqui para o mestrado, Francisco Quental, que era da engenharia na época, depois passou, não completou aqui o mestrado, mas fez pesquisa. E aí, enfim, isso aí eu fui ao DOPS, também para ver a minha ficha, e eles pegaram algumas coisas da PUC. Naturalmente, ali está o Afrânio, eu mesmo, numa coisa que eu não me lembrava, eu participei de uma coisa dessas aí, que eles pegaram uma espécie de uma chapa, seria de representação junto ao conselho, aos conselhos na universidade. Eu pensei que eles fossem... Hoje em dia, o arquivo do DOPS pode ser uma fonte de pesquisa, aquela coisa que do arquivo operativo virou um arquivo histórico. Eu pensei que eles pudessem, agora, facilitar meu trabalho, documentando minha vida, mas não foi bem isso. Quer dizer, isso aí é uma coisa que eu não me lembrava, realmente. Eu esperava que eles tivessem documentado outras coisas, por exemplo, um panfleto que eu acabei escrevendo nessa época do ato complementar, ironizando o reitor da PUC, que estava ameaçando demitir as pessoas, que não estava seguindo o papo mesmo, que era progressista, coisas assim, dos jesuítas. E eu tive que queimar esse panfleto por causa das perseguições. Então, eles voltam a essa questão. Mas, enfim, ali nós estávamos fichados e foi suficiente para quando eu entrei para a FINEP, o presidente lá me chamou, o vice-presidente, etc., que tinha coisas na minha ficha, mas que eles iam conseguir abonar, porque não eram suficientemente graves. enfim, eram essas coisas aí que a gente era subversivos na PUC, etc. Bom, então, na PUC tinha professores interessantes, aí na época, inclusive, alguns professores que eu posso mencionar aqui, o Isaac Castanés, Miranel Moeiro, Manuel Maurício, Costa Lima, Helena Levin, Clóvis Dottori, Bárbara Levy, Manuel Maurício, enfim, tinha uma série de professores interessantes. O Isaac Castanés, que era um economista, também trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, recomendou a mim e ao Afrânio para o programa de antropologia. Na época, a gente estava tentando vir para as ciências sociais, porque a economia, apesar da economia na PUC pertencer à sociologia e política, e, portanto, ter a possibilidade de fazer crédito nas ciências sociais, a gente queria avançar nesse caminho das ciências sociais. E aí, nós acabamos entrando... Isso aí é uma ficha aqui, uma repetição de dados a esse respeito da PUC. Para se ver como o visado era a graduação, realmente, o movimento estudantil, e já, por exemplo, não tenho nenhuma anotação que eu saiba aqui, pelo menos no DOPS, sobre as atividades no museu. Talvez nos outros, do Exército e dos outros órgãos haja, mas não. Bom, então, em seguida, nós... Então, bom, voltamos a... Vou voltar... Pode passar adiante a próxima? Voltemos àquela ficha... Aquela ficha, não. a carteira de estudante, em 70, aí eu vim para o museu, para o mestrado. Enfim, nessa época, então, eu trabalhava na FINEP. Assim, não... Agora, você pode ir para aquele... Qual é a sequência? A sequência é... depois das fichas do DOPS, aí vem uma coisa aqui, bem borradinha, ali, algumas informações... Desculpe. Essas fichas, é curioso também, porque eles não são exatamente da época, é uma... Isso aí aconteceu em 69, as fichas foram produzidas em 70, as fichas do DOPS, é uma espécie de recuperação. Bom, isso aqui é o seguinte, bom, entrando no... aqui no programa, enfim, eu trabalhava na FINEP, ao mesmo tempo, aqui no programa. Era já uma... talvez a quarta turma, em 70, já tinha havido a primeira turma, de Otávio, Rosilene, de outros, de Ligia, etc. e depois a turma do Gilberto, da Giralda, talvez tenha tido outras, ainda mais alguma turma, e no início de 70, entrou a minha turma. E, enfim, ainda era esse regime de... A gente tinha mais xerox, talvez o xerox tinha progredido, e eu sei que eu xerocava na própria FINEP, num papel muito ruim, muito... Mas, enfim, o xerox estava se iniciando, mas se não era aquele sistema de troca do livro, que ia de casa em casa. Só para o Alvo, uma informação nessa época, que xerox era a caridade, o que se fazia era, cada um levava um livro, fazia um resumo e distribuía, para o relatografado, distribuía tudo. Incluso, outro. O relatografado com carbono. Exatamente. Era, assim, o e-mail da época, uma espécie... Era um Facebook da época. Então, era mais... Se circulava para a cidade, o trânsito era um pouco menos intenso. Bom, e aí... Enfim, voltando àquela coisa da gravata, a gente tinha, assim, algumas vidas diferentes. Um pouco o que o Otávio estava falando, no início, havia essa ambiguidade, ou a complexidade da situação. Eu trabalhava na FINEP, que pertencia ao Ministério do Planejamento, passei ali pela ficha do SNI, não sei o quê, trabalhava lá. Vim aqui para o programa também e me capitalizava com essas... Com a literatura sobre sociedades campesinas, que era, além de campesinado, o Roberto Cardoso chamou o primeiro curso de Sociedades Campesinas. É um pouco para já prevenir as palavras-chave que a repressão ligava as antenas. Uma delas era camponês, camponês, sociedade camponesa, era uma coisa que chamava atenção. Então, ele disfarçava por aí, Peasant Society, e a gente lia, então, Peasant Society. Coisa interessante. Como dizia o Weiner, falando ali, de manhã, falou que não, que os antropólogos estavam indo ao povo, aonde os grupos clandestinos estavam querendo também. Quer dizer, o Otávio estava fazendo pesquisa no Araguaia, o pessoal estava idealizando o lugar da luta revolucionária, seja o foco que variava por essas áreas, do Bico do Papagaio, ou o interior da Bahia, ou o interior... Enfim, era por aí. Era por aí. Enfim, por outro lado, a gente estava... Aqui, a antropologia, que era essa área de pouca atenção para os militares, que não sabiam o que era, no entanto, era uma área que estava se aproximando das populações reais, e indo numa posição de escuta, mais do que distribuir panfletos. Eu mesmo distribuí panfletos nas fábricas da Avenida Brasil, em 69, já, assim, com os grupos clandestinos, se encontrava, a gente se vestia, era um prenúncio do que ia fazer pesquisa depois, se vestia modestamente, quer dizer, eu sempre me vesti modestamente, modestamente e tal, pegava o ônibus, ia para a Avenida Brasil, onde ainda havia fábricas por ali, por detrás, bom sucesso, chegava lá nas fábricas, 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 as textas e tal, o pessoal saindo cansado, e a gente vinha distribuir panfletos, e às vezes tinha um colega nosso armado, assim, para prevenir, dar uma cobertura, e a gente falava muito rápido com aquelas pessoas, aquelas senhoras, tercelãs, que saíam ali estafadas e tal, e a gente, o negócio contra o arrocho salarial e pá pá pá, não sei o que, aquela coisa, falava rapidinho, saía fora, né? e então, a gente ia se capitalizando dentro do mestrado, estudando calmamente, né? Coisas, bom, isso revertia também para, a gente foi se capitalizando tanto para atuar dentro do aparato da própria, da própria FINEP, por exemplo, que depois eu vou falar mais um pouquinho disso, como também em direção a, digamos, ao circuito clandestino que a gente estava ligado. Então, por exemplo, no início dos anos 70, com aquela coisa de mania de ser diretor de jornal no ginásio, acabei caindo na organização de um jornal, quer dizer, colaborava num jornal clandestino, né? Você vê, a gente não, eu pensei que eles fossem me ajudar sabendo dessas coisas nas fichas, não sabem, então eu vou ter que falar aqui. Enfim, era um jornal, se chamava Resistência, ele estava sendo reconstituído, já tinha sido, enfim, caía, voltava, não sei o quê. Então, a gente estava preparando, os grupos de esquerda armada já estavam numa autocrítica interna e estavam querendo se dirigir mais às classes sociais reais e não, digamos assim, a fazerem uma, digamos, uma política que os outros teriam, deveriam seguir, ser uma fanguarda revolucionária e cair mais na real e ver o que as populações estavam pensando. organizou um número e esse aqui é um resquício daquilo que a gente, até o Moacir tinha lá no seu arquivo, resgatou esse, essa coisa que foi, que na realidade foi sobre as frentes de trabalho no Nordeste. aqueles, os nomes que estão ali não existiam, isso aí foi o efeito do arquivamento, a pessoa que arquivou botou nossos nomes ali, mas não podia ter nome na época, senão, então, isso aí foi a Rosilene, que estava fazendo pesquisa no Ceará, entre em Juazeiro do Norte e com artesãos do Ouro e fez entrevistas também em outros lugares, enfim, no Sertão, tinha havido uma grande seca em 1970 e ela fez entrevistas com pessoas que estavam dirigindo frentes de trabalho ou pessoas de órgãos relacionados a isso, ao dinóxio, ou a série de coisas, não me lembro agora se a gente planejou isso ou se foi, enfim, surgiu na ocasião, ou se a gente, mas, enfim, a posteriori a gente recuperou isso para esse número, que era no sentido um pouco de, era um dossiê sobre o Nordeste, sobre as coisas que estavam acontecendo, e também um artigo do Moacir, que, naturalmente, eu consultei se eu poderia falar isso aqui diante de vocês, a gente nunca sabe das rebordosas que o mundo dá, mas, enfim, compunha esse número, também um artigo sobre a atualidade das lutas de classe no campo, no campo do Nordeste, que era um pouco isso que o Moacir descreveu aqui mais cedo, que, em pleno 1969, o Moacir chega lá e está lá uma ebulição, quer dizer, um pouco assim, apesar da ditadura, as lutas políticas, os conflitos sociais, as lutas de classe, estão ali acontecendo, então era um pouco isso, era um artigo até que depois foi o ano passado, nós republicamos na coletânea Narrativas da Desigualdade, esse artigo já tinha sido publicado numa revista do SEDEC, que depois desapareceu, essas coisas, outras versões desse manuscrito. E aí, então, será que pode, a próxima, agora é a próxima, espera aí, eu acho que eu posso mudar por aqui, é uma foto, é, essa aí é a autora daquele negócio das frentes de trabalho, a Rosilene estava fazendo, fazendo pesquisa aí com os romeiros, era a época, era o início da minissaia, desculpe, é, a Rosilene era da primeira turma, mas eu botava gravata e paletó, parecia um pouco mais velho, enganei, é, e ela, então, essa aí é a família de, do, do Orívis, né, chumbo, do Orívis, que ela fez pesquisa, eu como eu não tenho, eu não me fotografei no campo, então, eu tive que mostrá-la, ela, ela fez, pesquisa nessas oficinas de produção de joias de ouro, né, de artesãos em Juazeiro do Norte. É, isso aí, bom, é, sim, eu acho que eu errei numa, numa sequência aí, eu acho que foi uma fase aqui na sequência de imagética, deixa eu, vou fazer aqui uma, não sei, quem é que está controlando o meu, o meu tempo, já estou nervoso, não tenho controle, então, estou nervoso, nervoso, nervoso aqui, não, não, não precisa não, para deixar, enfim, era uma ilustração aqui, poxa, aqui, vai estar aqui, não, o charme da, da apresentação, eu estou quebrando, né, das imagens, mas, enfim, não, isso aqui eu ia mostrar essa, a capa de uma revista aqui, um dos primeiros artigos que eu acabei publicando, porque a gente foi, na realidade, um relatório interno da FINEP, um pouco assim, para ilustrar também o que os colegas falaram de manhã, a FINEP, eu, quando eu entrei lá, era um, foi criada pelo Roberto Campos, dentro do Ministério do Planejamento, como uma instituição que fazia, dava mais racionalidade aos projetos, empresariais, era uma coisa para analisar os pré-projetos de investimento, antes de investir, fazer um projeto anterior e tal, então, a gente fazia isso, eu ficava, dava uns pareceres para uns projetos, e depois ficava lendo lá os textos do programa, lendo aquela coisa do ler muito, e, depois, em setenta e poucos, setenta e dois, em setenta e dois, mudou a administração da FINEP, e entrou esse, o José Pelúcio Ferreira, que era um funcionário do BNDE, antes de 64, e trabalhou com o Celso Furtado, e com outros, esses antigos do BNDE, e ele trabalhava no negócio chamado Funtec, que era um fundo de financiamento à tecnologia, ciência e tecnologia, que começou antes de 64, e essa coisa, ele era um obsessivo disso aí, quando ele tomou a FINEP, ele transformou a FINEP, gradativamente, nisso do que foi o Funtec anterior, quer dizer, de dar financiamento às escolas, a formação de tecnólogos, de cientistas e tal, então era um pouco uma obsessão dele, ele tinha feito isso para as ciências naturais anteriormente, para a física, e passou a fazer isso na época na FINEP, a FINEP então aumentou enormemente, e o Afrânio, que estava trabalhando em outro lugar, no IDEG, que era uma coisa da Federação das Indústrias, foi para lá também, então nós criamos, eles criaram lá um grupo de pesquisa, e isso a gente fazia, paralelamente, o mestrado aqui, a gente não tinha bolsa, eu acabei, outra coisa que eu vou confessar hoje, nas minhas práticas, pouco ortodoxas, pouco, pouco, enfim, que dariam inquéritos, talvez, eu, eu, na época, eu trabalhava na FINEP, não tinha bolsa, naturalmente, mas eu acabei ganhando uma bolsa da CAPES, e eu repassava para um colega, que tinha acabado de sair da prisão, e que entrou para dentro do programa também, e, enfim, o que estava para entrar, eu estava entrando, e as bolsas não eram abundantes, as bolsas ainda não eram muito frequentes, bom, enfim, então, a FINEP se tornou uma coisa maior, foi também, financiando a FINEP, acabou entrando nisso, na gestação do projeto emprego, até o Afrânio, hoje, ele entrou na, o e-mail do Jorge Eduardo, acabou circulando entre vários ex-colegas, que não puderam estar aqui, está mencionando, hein? Ah, vou mencionar, não, assim, foi o Otávio, convidou um ex-aluno aqui do programa, que foi orientado dele, Jorge Eduardo Durão, sabe, Eduardo Durão, que foi, durante muito tempo, diretor da FASE, essa ONG, FASE, convidando para ele estar presente, para estimular sobre a geração dele, ele foi representante aqui no programa, etc. E o Jorge não podia, porque, realmente, a agenda dos ex-alunos do PPGAS é uma agenda complicada, todo mundo colocado, e foi muito ativo, etc. É muito difícil de vir. E sempre parabéns a todos que conseguiram vir. aqui, além da agenda do programa, aqueles que são alunos ou professores, quem não é também, parabéns, porque, hoje em dia, é um problema sério, essa coisa está disponível para coisas assim. E, então, muita gente não pôde vir, isso circulou, chegou o Afrânio, na França, o Afrânio mandou uma mensagem de volta, e tal, e o Afrânio mandou também um artigo que ele fez sobre o projeto emprego, agora que saiu há pouco tempo, e tal. Então, nessa época, na FINEP, a gente pôde, digamos assim, acho que dentro dessa complexidade que o Otávio estava sendo, a gente pôde se municiar da literatura que estava aprendendo aqui, maneiras, a transmissão de geração a geração, já de idas ao campo, porque aqui o programa começou já fazendo pesquisa, a primeira turma já foi fazer um survey, um levantamento nas áreas, tanto no Centro-Oeste como no Nordeste, isso se passava, e a gente, então, foi se municiando para, tanto para, numa frente dos colegas clandestinos, enfim, passar alguma coisa do que estava havendo aqui, assim como também na batalha no interior dos economistas, de uma certa maneira. então, isso aqui que eu esqueci de inserir na sequência ali, foi um artigo sobre o debate da distribuição de renda em 1973. Eu achei que saiu na revista de administração de empresas da Fundação Getúlio Vargas, cedo, mas foi, com circunstâncias, não é o caso de se falar aqui, tinha também uns colegas lá na revista, então, bom, então, havia uma, uma frente um pouco para essa, digamos, aquilo que também o Márcio estava falando, que a política estava em toda parte, não é que dentro das próprias instituições da ditadura, do seu lado tecnocrático, etc., havia conflitos e possibilidades de uma luta. Bom, e aí nós fizemos pesquisa, enfim, o Márcio já se referiu aqui, nós entramos na pesquisa sobre a Zona da Mata de Pernambuco, eu trabalhei com a parte industrial, dos operários de usina de açúcar, outros colegas em outros grupos, enfim, o programa começou com uma pesquisa coletiva, acoplada ao curso, é claro que o tamanho dos alunos cabia num projeto de pesquisa, praticamente, e, portanto, isso foi paralelo, depois foi se reproduzindo até um certo ponto, com esse, por exemplo, o projeto emprego e o projeto Hábitos Alimentares em Camadas de Baixas Rendas, foi um outro projeto que surgiu, além do projeto emprego, também na FINEP, na época da FINEP, o coordenador foi o Otávio e o Klaas Vorten pela UNB, e também saíram teses, dissertações em decorrência desse projeto. Então, quer dizer, isso aí chamou a atenção desses dirigentes, como era o caso do Peluso, e o próprio programa se beneficiou dessa, enfim, desse circuito aí, porque tinha acabado o financiamento da FOR, em relação ao programa, que eles tinham uma teoria do take-off, quer dizer, eles financiavam durante cinco anos, ou por aí, com mais alguns, se sobrasse dinheiro podia ainda ser mais seis ou sete anos, mas depois saíam fora, porque, na medida que a universidade deveria assumir o programa de pós-graduação, como tinha dificuldades por esse lado, de vagas, de concurso, etc., estava numa complicação, e aí, justamente, a FINEP entrou nesse, com esse fundo, depois virou o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Científico e Tecnológico, entrou nesse buraco que a universidade não assumia e começou o Ministério do Planejamento a investir na pós-graduação, que era uma área do MEC, do Ministério da Educação. E aí, houve umas primeiras contratações dos professores que estavam aqui num regime mais precário, e depois é que começou um regime de concurso mais adiante, na nossa geração. Aqui, o João e a Frânio, o Eduardo, etc., bom. Então, bom, a próxima ilustração, para seguir, a próxima ilustração era assim, era um pouco para mostrar, depois dessa pesquisa com operários de usina de açúcar, já no projeto emprego, antes mesmo do doutorado, a gente começou a fazer pesquisa com operários textos, enfim, era, digamos assim, sair da situação de usina de açúcar, ir para uma situação de fábricas textos, também com um controle da força do trabalho na área da moradia. Então, isso a gente fez com algumas fábricas no Nordeste ainda, textos. E aqui, é um pouco assim, aquilo que o Moacir estava se referindo, a questão do caderno de campo, a gente tinha uma redação, vocês não vão poder ver, vocês têm que acreditar na figura, e nas páginas subsequentes, que a gente procurava chamar as pessoas por signos ali, eu votava ali, aquele L ali, era um Lula, era um Luiz Barros, que era um informante principal, isso aí era uma reunião numa, na ação católica operária, em Recife, na época do Dom Helder, e era uma primeira reunião lá, que a gente encontrou com vários trabalhadores, a gente foi apresentado por um deles, a gente já veio com indicações aqui do Rio, depois eu vou, posso falar alguma coisa, se é que eu ainda tenho tempo para falar, um pouco assim, dessa preocupação que a gente tinha de tornar viável a pesquisa, já na primeira pesquisa com os operários de usina de açúcar, o Moacir explicou aí essa, a entrada dos colegas nos grupos rurais, trabalhadores rurais, a entrada se deu com uma certa confiança e com uma certa construída, através dos sindicatos de trabalhadores rurais. O sindicato dos operários do açúcar era outro tipo de sindicato que tinha uma sede em Recife, delegacias nas usinas, mas com delegados muito mais acuados, portanto, mais difícil de penetração, de estabelecer laços de confiança. Então, já na, eu penei, para entrar e, bom, isso na própria dissertação deu para explicar isso de uma certa maneira. Na pesquisa seguinte, a gente procurou já ter relações de confiança para entrar e aqui nós tínhamos um, iniciamos uma relação aqui no Rio também com trabalhadores que estavam na órbita da Igreja Católica, nas pastorais que estavam se constituindo, nas dioceses que tinham bispos mais afinados com o Vaticano II, etc., no Brasil. E, então, a gente se aproximou da diocese de Nova Iguaçu, onde tinha o bispo Dom Adriano e tinha uma colega nossa, uma antropóloga que, na época, era estudante do IFIX, foi aluna da Neide Sterce, na época, ela era freira, fazia um trabalho interessante em Nova Iguaçu, nós fomos lá nos bairros que ela fazia, o trabalho era muito ligado ao Dom Adriano. Depois, ela se casou, ao mesmo tempo foi perseguida, teve uma transformação pelo lado da política de gênero e uma transformação pelo lado político, ela foi perseguida politicamente, também saiu da... também casou-se com um ex-padre, foram para o exterior, foram perseguidos e a gente continuou com o grupo que eles tinham, faziam um trabalho em Nova Iguaçu. Encontramos com uma rede de operários que eram sobreviventes de antes de 64, que estavam no interior dos trabalhos de igreja católica e eles nos indicaram para os trabalhadores de lá, de Pernambuco, na mesma rede. Foi assim que nós entramos nas fábricas no Grande Recife. Bom, esse trabalho, isso aí é um diário de campo que procura falar essa entrada em campo de uma maneira um pouco cifrada assim na maneira de falar. Pode passar. Ah, deixa eu... Posso passar daqui, desculpe. Então, pode adiante. Isso aí é a mesma coisa. São as fotos ingênuas que nós tiramos no campo já nos momentos de confraternização. Isso aí é um grupo de alguns, vários deles depois entraram como personagens do filme que a gente conseguiu fazer nos anos 2000, agora há pouco tempo. ter sido memória. Então, aí, ali, aqui, aqui aparece a Rosilene com dois filhos, aqui nosso e... Eu fui fotógrafo e não apareci. Mas, enfim, eu não estou. Enfim, era uma pesquisa que o Roberto Cardoso censuraria, uma pesquisa com um filho pequeno, complicado, mas, também, na época, os próprios informantes também tinham um filho pequeno, nessa coisa toda. Isso, lá em Pernambuco e... Mas, assim, para dizer que foram poucas as fotos que se tiravam na época. Depois, eu fiquei obsessivo por fotos, porque, na época, a gente achava que não era apropriado ou, sei lá, tinha medo, uma autocensura em relação às fotos, tanto que a gente, nesses momentos históricos, a gente não pode recordar direito, imageticamente. bom, isso aí já é um pulo lá para 79, aqui é o Moacir, Moacir, isso aqui é Maria José Silveira, hoje está em São Paulo, Aspásia Camargo, eu próprio ali, e a Rosilene ali. Não sei se... junto, eu sou o presidente do Moacir, do Moacir, Ah, é, exatamente, era o... Como é que era o nome dele? Zé Carlos. Zé Carlos. Enfim, isso aí é no Congresso, já em 79, né, no... no terceiro Congresso Nacional da Contag, onde já havia uma ebulição, a gente já podia ser fotografado, justamente, aí também, esse é um grupo de trabalho, eu estou ali anotando, a gente fica anotando as coisas, e tal, o cabelo ainda estava firme. Bom, você terminou a parte imagética. Num evento que nós fizemos há pouco tempo, na semana passada, no Colégio de Altos Estudos, era assim, a repercussão da ditadura sobre as universidades, os trabalhadores rurais e urbanos e os povos indígenas. Foi uma amostra de uma vez só, em dois dias, várias mesas, na mesa sobre a universidade, o historiador Rodrigo Pato, de Mota, da Mota e tal, lá de... hein? Samota, lá de... de mim, da UFMG, ele tem um livro chamado Universidade de Regime Militar, onde ele trabalhou com essas DSIs, principalmente do UFMG, da UNB, onde os reitores conservaram a documentação desses setores de informação. A UFRJ não conservou, não se acha. E ele tem uma... enfim, ele tem uma... mostras, além da resistência direta, da confrontação que houve durante a ditadura, houve também zonas mais de... ele chama de acomodação, talvez pode ser acomodação, negociação, ou de acumulação de forças para lutas futuras. é um pouco que eu assinalei na hora da discussão, em alguns casos pode ser isso, uma capitalização para lutas futuras. É um pouco que está na ideia de pós-graduação, quer dizer, o movimento estudantil na graduação partiu para o confronto, tem outros que fizeram uma pós-graduação esperando mais um pouco e puderam esperar mais um pouco, porque outros já foram logo seis falos. Então, é um pouco isso, mostrar essa zona cinzenta, essas lutas em diferentes frentes, mais institucionais, mais na universidade, nesse contexto que já foi colocado aqui de manhã, o fato do museu não ter graduação, de poder já ser uma instituição de pesquisa, em certa medida, e poder ter sido poupado da preocupação direta, repressiva, que era muito mais em cima daqueles movimentos que estavam aparecendo e fazendo, dando prejuízos à imagem e à confrontação que eles estavam preocupados, tanto é que quando ele vai procurar nas fichas, há uma concentração muito grande, as fichas do DOPS, nas atividades, na graduação, e certas coisas. Bom, não sei se tem uma outra ficha aí que faltou, talvez tenha sido direta, porque depois volta para o PDF, isso é que eu estava querendo evitar, mas eu digo para vocês, vocês acreditam, a ficha não vai alterar nada. É que eu me surpreendi depois fazendo essa pesquisa no DOPS, que além da universidade me apareceu, aqui no museu não apareceu nada durante esse período no campo, pelo menos está ali, mas apareceu em 1979, num período que eu já acharia que eu estava mais seguro, na atividade em Nova Iguaçu, numa reunião, numa igreja, num bairro lá no interior de Nova Iguaçu, quando estávamos lá pela pastoral operária. E a gente fez uma pesquisa, eu e a Rosilene participamos, que depois saiu publicado nesse livro de pesquisa participante, mas de início era um relatório sobre, é chamado a condução do trabalhador, a condução no sentido de transporte, que era um, isso foi feito em 1978, se não me engano, que era um problema da, enfim, muito ressentido nos bairros, no interior de Nova Iguaçu, que na época abrangia Belfort Rocha e outras coisas, é isso? É, exato, é isso. E que, enfim, eles então registraram isso, isso está na página, engraçado, que está na pasta comunismo, essa atividade na igreja católica, a outra estava na atividade de movimento estudantil e ainda tinha uma outra, numa outra pasta lá, mas, enfim, essa era do comunismo, dos infiltrados na igreja católica. Não juntam o seu arquivo de violência? Não, não, nada, não, eles não juntam as coisas, é porque, é, bom, é, talvez a falta que, a falta da informática para eles na época, não é que não tinham, não sei se hoje farão, que é também, a informática dá muitos, muitos dados demais para as pessoas, é um problema de técnica repressiva, mas, realmente, bom, é interessante que eles faziam isso tudo sem computador, estava tudo lá, em 48 horas, né, Luciana, eles, pelo meu, eles já têm esse mapeamento do nome das pessoas, já, a polícia já fazia isso, está em tais e tais pastas, está mencionado o nome, né, e ali eles detectam. Bom, é isso que eu queria falar, quer dizer, um pouco o, também nós tivemos aqui, na época, um pouco isso, o Luiz Fernando mencionou isso, quer dizer, a gente tinha um clima de tensão, havia também, às vezes, a gente fazia também estudos, enfim, por conta própria, também fizemos uma leitura do Capital, enfim, outras coisas, a gente lia também muito fora, também não existia essa coisa do currículo LAT, não existia, a gente fazia uma coisa mais extra-classe, e também tivemos a oportunidade de, enfim, isso que o Jorge Eduardo mencionou na mensagem dele, na parte da manhã, ele mencionou isso, que muita gente estava saindo da repressão mais dura, algumas pessoas saíram da prisão, alguns colegas que, depois de passar a publicar aqui o programa, no caso do Alfredo Wagner, o próprio Jorge Eduardo, encontrado outras pessoas que entraram, ficaram pouco tempo, como o Antônio Paulo, o Quental, que vieram do exílio do Chile, ou vieram de outros lugares, e que passaram aqui pelo programa, enfim, foi um lugar de possibilidade de reconversão, de um desejo utópico, mais imediato, numa coisa de longo prazo, de reflexão e de capitalização para transformações futuras, se for o caso. Então, é um pouco isso, é um testemunho dessa época. Desculpe, a gente, o tempo foi pouco para preparar, não deu tempo de redigir uma coisa assim para caber nos 20 minutos ou no meia hora exata, a coisa, as imagens também, não foi nem PowerPoint, foi, eu tripliquei, desculpe, mas também, desculpe, é muita coisa para falar e todos ficaremos aqui até tarde, os colegas vão falar, merecido a mim, eu serei o primeiro, eu serei o primeiro a ficar incentivado a falar mais. a falar. Aplausos 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 Obrigado.